Fala galera, sejam bem-vindos ao ContemGames, vamos para a 12ª parte do nosso Devil May Cry Definitive Edition. Temos uma melhoria, estamos num momento tenso da história, Cat está correndo perigo, mas vamos lá, vamos ver o que dá para fazer com 545 cruzeiros. Não vamos fazer coisa nenhuma, porque dá para comprar coisa boa, só que custa mais caro, então vamos melhorar alguma coisa, olha, golpe bonito, mas não vou usar. Hum, dança balé, vamos lá, vamos dançar balé. Eu acho que há um novo túnel por aqui. Opa. Opa. Achei que era Cassini ainda, vamos lá. Aí, agora puxa. Puxa isso aí querida. Faça de novo. Isso aí não puxa. Agora puxa. Você sabe onde isso vai? Eu conheço esse lugar, como na frente da minha mão. Vamos! Descubra! Eu acho que você não viu. Eu acho que eu vi algo. Tessa! Cata, fique claro. Cata, de muito restante! Leave! Os garrafos estão no caminho! Precisamos! Ele tem que se mover! Ele está morto. Vamos lá. Você está bem, Cat? Sim, estou bem. . 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 Apenas a cabeça! Apenas a cabeça! Apenas a cabeça! Cat, sai da sua cabeça! Ele está morrendo! Não! Rápido! Vá na sala e escuta! Eu te disse não correr! Caramba! Ele está vindo! O que você está fazendo? Estou indo! Ei, Q! Apenas a mão! Eu tenho a mão! Eu tenho a mão! Boa trabalho! Vamos! É assim! Por que eles precisam matar todos? Nós somos terroristas, lembra? Esses são meus amigos! Eu estou com medo! Eles pagam por isso. Mas agora, nós temos que encontrar Virgil! Por aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, não, não. Vamos lá, brigar com esse grandão aí, nossa, carniceiro com lâmina é o nome dele, é brincadeira, ó, dá pra mandar de volta, ó, e funciona Ah, achei que era em cima Foi fácil Obrigado, Dante Cat, você ainda está vivo Tem uma forma de sair daqui? Sim, tem uma porta de emergência, eu vou te levar lá Vamos lá Não, não ainda O que? Tem terabytes de dados sensíveis aqui, não podemos deixar eles se pegar em cima O que é que importa? Eles vão saber tudo sobre nossos planos Se eles se pegaram em cima desse dados, tudo que eu trabalho vai ser por nada Cat, os braços se destrói Eu não posso fazer isso de limbo O que? A dama está se rompendo Nós não temos tempo para isso Dá tempo, Dante Cat, faça isso agora Isso não vai durar muito tempo, Cat, eu te ensino Quanto tempo vocês precisam? Não muito tempo, alguns minutos Ok, botem o sistema O que fazer? Tem nada pra fazer? A galera está chegando Vamos lá Espera aí Vamos testar isso de novo Chique demais Não tinha usado isso aqui ainda Olha lá Nossa Ele junta a galera E aí dá para dar porrada legal Muito bom Pode vir, pode vir Não, já foi grandão não Já fica de fora Espera a sua vez aí Não, já foi grandão Não, já foi grandão Não, já foi grandão Ainda bem que o cara matou ali o bicho da serra para mim Carniceiro Só nós dois agora Carniceiro Droga Ah, desliga isso aí Não, já foi grandão 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 O que é isso? O que é isso? Será? O que rola? Hum... Vai saber, né? Melhor garantir. Ah, não gostei dessa arma, não. Essa aqui é boa. Essa escopeta nova aí não tá matando nada, pô. Ah, droga. Ai. Ó, pega no alto, hein? Vocês viram? Vou fazer um triplo S aqui, já, já. Ó, será que dá? Beleza. Mas tá violento, hein? Ó. Cadê o cara que tá voando? O cara que tá voando é que tá enchendo o saco. Um doido. Droga, caí no abismo ali, ó. Nem vi. Deixa eu pensar, dois minutos? É tudo set para ir. Eu só preciso uma minuta mais pra pegar o que eu posso dos servidores. Você está colocando ela em perigo. É tudo bem, Dante. Isso é importante. Isso não parece bom. Difícil de você morrer, hein, cidadão? Come on, Virgil! It's done. They're almost through. Let's go, Dante. Wait. What? What about Ken? There's no way out in the real world. No, we can't help her. Let's go. We can't just leave her. Think, Dante. We're in limbo. She's in the real world. This place is gonna blow any minute. He's right. There's nothing we can do. Let's go. Go ahead. I'll be right behind you. Dante! Give me a second! Okay, listen to me. We don't have much time. Get down on your knees. Put your hands up. Do not fight back. I'm scared. What will they do to me? All you need to do is hold on for as long as you can. I will come back for you. I'll be right behind you. Oh, son. Oh, that's crazy. Oh, God. F**K! 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 O thing I actually... F**k! F**k! Vamos lá! O que é isso? O negócio ficou sinistro ali, hein? Pelo amor de Deus, cara. Não achei que isso fosse acontecer, não. Mas beleza, encerramos então a décima segunda parte do nosso game aqui. Vai rolar com certeza um upgrade ali. E eu fico por aqui e vejo vocês na próxima parte de Devil May Cry Definitive Edition. Valeu!